Olá, chicos e ticas, bem-vindos à La Clássica Espanhola e hoje a professora Leda Jane é aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo, na TV Educação, canal 10.2, onde você tem todo dia muita aula, muito conhecimento para que você não fique para trás nos seus estudos. E aí eu te convido, como sempre eu faço esse convite no início das aulas, para nos assistir também lá no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias. Além das aulas que você assiste em tempo real, também ficam gravadas lá para que você possa fazer aquela revisão, um conteúdo que você passou e batido, como vocês dizem, não conseguiu atingir o que você queria, você corre lá e revisa a aula. Também tem apostilhas, material, muito exercício para vocês continuarem treinando para ter um aprendizado mais completo, mais objetivo, tá certo? E aí eu convido também vocês, para quem não tem tempo de estar na TV, ouvir, ouvir a gente lá no Spotify. Pois é, o Spotify tem o hashtag Fica em Casa Aprendendo e na Rádio Timbira, 1290 MHz, todos os dias tem o programa hashtag Fica em Casa Aprendendo das 16 às 17 horas. Tem todos esses canais, mas ainda faltou um, o Instagram. Pois é, arroba plataforma Gonçalves Dias, lá no Instagram. Lá você tem o Tchalui Pequeno, tem as dicas, pequenas atividades, desafios, tudo isso. E toda a nossa programação você encontra lá no nosso Instagram. Segue, comenta, curte, compartilha, tá bom? Vamos ver. Ah, vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje em espanhol? Vem comigo que a gente vai falar de verbo. Pois é, eita, lá vem a professora de espanhol com verbo. Gente, não tem como fugir desse cidadão, tá? Hoje nós vamos continuar a aula sobre o imperativo e aí nós vamos fazer alguns exercícios hoje e dar uma revisada no que a gente já falou sobre o imperativo. Por que revisar verbo, professora? Sempre a senhora revisa. Porque, gente, verbo para o espanhol é como uma tabuada para matemática. São 20 tempos verbais, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, se você não conseguir identificar a conjugação daquele verbo, você pode se atrapalhar na construção de frases, você pode se atrapalhar na sua tradução de textos. E aí chegam as avaliações, as provas, e você perde, às vezes, uma pontuação porque não estava atento na aula de verbo da professora Leda. Vamos lá. Então, o que é o imperativo? O imperativo é um dos modos verbais juntamente com o modo indicativo e subjuntivo. No modo imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor a realizar uma ação expressando o que ele quer que ele faça. Resumindo, é uma ordem, é um pedido, é um desejo. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo, como eu falei para vocês, é um pedido, convite, exortação, ordem, comando, conselho ou súplica. O imperativo se divide em afirmativo, imperativo afirmativo, e o imperativo negativo, sendo conjugados de forma diferente. Em ambos, não existe flexão na primeira pessoa do singular. Ou seja, na primeira persona dele singular, não há flexão para esse gênero de verbo, para o modo, esse modo de verbo, para o modo imperativo. Aqui eu tenho alguns exemplos de uso do modo imperativo. Detém esta broma. Detém esta broma. Que significa pare com essa brincadeira. Broma, brincadeira. Aqui eu vou trazer também para vocês algumas palavrinhas que talvez vocês não conheçam. Anotem aí no caderno de vocês. É mais um aumento no vocabulário de vocês. Desixe la basura, por favor. Desixe. Enrolei aqui, né, gente? Desixe la basura, por favor. Jogue o lixo fora, por favor. A basura é lixo. Solucione este problema rapidamente. Solucione este problema rapidamente. Então, resolva este problema rápido. Vê a ser tu tareas. Vá fazer o dever de casa. Isso é para vocês aí que assistem a aula e não vão fazer o dever de casa depois. Vê a ser tua tareas. Vá fazer o dever de casa. Aparte-se dele caminho. Aparte-se dele caminho. Saia da frente. Saia da frente. E olha só. Para. Para. Observem que eu coloco o símbolo de interrogação, de exclamação, da mesma forma como o de interrogação, tá, gente? Então, no início da frase e no final da frase. No início da frase eu coloco ele de cabecinha para baixo, tá certo? Formação do imperativo afirmativo. O que acontece para formar o imperativo afirmativo? A segunda pessoa do singular, tu, eu estou colocando aqui em português, e a segunda pessoa do plural, vós, que é tu e fosse outros, tá? Derivam do presente do indicativo, sendo retirado o indicativo, sendo retirado o S final das formas conjugadas no presente. Então, eu tenho aqui no presente do indicativo, fica tu estudas, né? Que em espanhol fica tu estuda. E vós estudai, que fica em espanhol vosotros estudais, tá? Com acento. E o imperativo afirmativo, que fica estuda tu, estudai vós. Então, aqui está em português, só falando, porque aqui está em português, tá? Nós estamos estudando em português. Para vocês, por que eu trouxe em português? Para que vocês foquem bem na questão dessa informação de que começa a conjugar, vou falar bem na linguagem de vocês, começa a conjugar o modo imperativo a partir da segunda pessoa do singular. E no plural, a partir da segunda pessoa do plural, tá certo? A terceira pessoa do singular, ele, em português, para nós, em espanhol, é ele. A primeira pessoa do plural, nós. E a terceira pessoa do plural, eles. Derivam do presente do subjuntivo, sendo conjugadas da mesma forma. Então, observem que eu estou falando aí, que o imperativo, eu tenho duas bases principais, tá? Que é o modo indicativo e o modo subjuntivo. Ele não é sozinho. O modo indicativo, ele é só ele. Ele é autossuficiente. Ele não precisa do apoio de nenhum outro. O subjuntivo, também. Porém, o modo imperativo, ele vai precisar desse suporte. Então, eu tenho no presente do subjuntivo, eu tenho aquela partículazinha, tá? Que é o que, o quando, quando nós vamos fazer a conjugação. Então, eu trago isso para o modo imperativo. Então, que ele estude, que nós estudemos, que eles estudem. E no afirmo, esse aqui é o presente do subjuntivo. No imperativo, ele vai ficar como? Eu vou tirar a partícula que e ele vai ficar. Estude ele, só invertendo. Tiro aqui o que. Estudemos nós, estudem eles. Da mesma forma que eu conjugo no presente do subjuntivo, eu passo para o imperativo fazendo a inversão. Eu coloco primeiro o verbo e depois o pronome. E suprimo o que. Eu coloquei esse que ele estude aqui, só para vocês terem a noção de que eu estou trabalhando com o subjuntivo aqui em cima. Tá certo? O imperativo negativo, ele é conjugado conforme o presente do subjuntivo. Lá vem o presente do subjuntivo, de novo, entrando aí na jogada. Então, como é que fica o presente do subjuntivo? Que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. No imperativo negativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o não, porque é negativo, tá certo? E eu vou colocar o verbo antes do pronome, suprimindo a partícula que. Porém, a forma conjugada será igual. Então, não estudes tu. Eu não vou colocar que não estudes tu. Entenderam agora o que eu quis dizer? Eu tiro que e coloco não estudes tu, não estude ele, não estudemos nós, não estudeis vós e não estudem eles. Português, volto a fazer a observação, estou falando aqui de português. Vai ser diferente em espanhol, só as palavras, tá? Mas é a mesma sistemática. Dúvidas no uso do imperativo muito comuns. Então, o principal erro na utilização do imperativo está relacionado com a confusão existente entre a segunda pessoa do discurso, que é tu, e a terceira pessoa do discurso, que é você. A maioria dos brasileiros utiliza a terceira pessoa do discurso, mas utiliza o imperativo na segunda pessoa do discurso, havendo assim a falta de uniformidade e coesão na minha oração. Então, isso aqui vocês atentem bastante. O correto é utilizar a segunda pessoa do discurso. Os verbos conjugados no imperativo afirmativo expressam ordem, pedido, súplica, desejo, sugestão, orientação, aviso ou alerta. Sempre de maneira direta. Então, como é que vai ficar? Senhores passageiros, abrochem-se os cinturones de seguridade. Então, senhores passageiros, apertem os cintos de segurança. Tome este medicamento três vezes ao dia e te sentirás melhor. Então, tome este medicamento três vezes ao dia e te sentirás melhor. Então, eu tenho aqui para vocês destacados os verbos que estão no imperativo. Abróchem-se, tome, compra-me, vena, abridos. Então, eu tenho, folguem os cintos, tomem este medicamento, comprem-me, venha, abra os livros. Se eu não souber as conjugações, eu me atrapalho. Por isso, o verbo é tão importante que você conheça. São 20 tempos verbais, mas você não precisa decorar todos. Os básicos você precisa saber. O presente do subjuntivo é muito importante. O modo subjuntivo no presente e no pretérito, eles são muito importantes, porque eles servem de apoio para muitas outras construções. Então, o modo imperativo, que é o que nós estamos estudando, não começa da primeira pessoa, ele suprime a primeira pessoa, sempre começa da segunda pessoa do singular. Ele usa como apoio o imperativo negativo, ele usa como apoio o subjuntivo. O presente do indicativo, as formas do indicativo, você precisa conhecer a sua maior parte. E todas essas aulas, gente, de verbo, elas estão dispostas lá na plataforma para vocês reverem. O pretérito plus com a perfeito também é muito importante, que tenha um participo na sua construção. Então, tudo de verbo é interessante que você conheça, que você saiba, que você tenha ao menos uma noção, já que não decora, porque... Decorar algo é interessante porque você não esquece, mas você não compreende. E aquilo que a gente não compreende, a gente sente dificuldade. Então, não adianta só decorar o conteúdo, você precisa compreender a utilidade desse conteúdo e como aplicá-lo para que você tenha uma melhor compreensão e, assim, não esqueça na hora da aplicação. Então, eu trouxe aqui um exercício simples. Completa as oraciones com o imperativo de los verbos entre parênteses. Então, vocês vão completar essas orações com o imperativo dos verbos que estão entre parênteses. Eu tenho aqui o pronome e o verbo. Então, aqui na primeira, eu tenho tu e a ser. O meu verbo é a ser, meu pronome é tu. E a frase é, lo que te digo sem protestar. Lo que te digo sem protestar. Enquanto eu estou fazendo a leitura e a pré-explicação que eu dei ainda há pouco, vocês, eu creio, que estão aí tentando resolver para a gente passar para a resolução. Na segunda questão, na segunda alternativa, eu tenho vosotros e o verbo é meter, tá? Então, las flores en ese jarrón y ponerlas, que aí é um outro verbo que você vai colocar aqui, em cima de la mesa. Em cima de la mesa. Eu tenho dois verbos nessa oração para que vocês coloquem no imperativo. Meter e poner. Tu escuchar lo que te está diciendo tu padre. Então, aqui eu tenho o verbo escuchar. Na quarta questão, na quarta alternativa, eu tenho tu no decirme. Olha aqui, é imperativo negativo. Esse aqui, olha aqui, eu tenho o no aqui. No decirme. Que as vuelto a suspender, exame de conduzir. Então, eu tenho nessas orações aqui, os verbos e os pronomes. Esse tempo todinho que eu estou aqui conversando, lendo devagarinho, eu creio que já deu para vocês responderem. E agora nós vamos ver qual é a melhor forma, qual é a forma correta de conjugação desses verbos. Então, tu as lo que te digo sem protestar. Você faz o que eu te digo sem protestar, sem dizer que não, né? Então, as lo que te digo sem protestar. Vosotros é o pronome, meter é o verbo. E eu tenho mais um verbo ali, né? Que é o verbo poner. Meter las flores en ese jarón y ponerlas encima de la mesa. Então, meter é a forma correta do verbo e ponerlas también. Porque eu estou usando vosotros. Tu y escuchar. Como é que fica? Escucha lo que te está diciendo tu padre. Escuta lo que te está diciendo tu padre. Então, escuta lo que te está diciendo tu padre. Aqui eu tenho o negativo, né? Que eu falei para vocês. Então, a resposta fica. No me digas. No me digas. O verbo é decirme. Tá? Então, no me digas que as boelito a suspenderem en el examen de conducir. Então, no me diga que você suspendeu o seu exame de direção. Tá? Aqui eu tenho mais algumas orações. Como é que vai ficar? Ustedes venirem a verme em outro momento. Estou em uma reunião. A outra frase. Ustedes, não cerrar a porta, por favor. Nós, ir a sua casa e perguntar-lhe se tem o livro que precisamos para fazer o trabalho. E a última frase. Se não está contento em seu trabalho, tu deixá-lo e tu não seguir quejando-te. Como é que vai ficar? Um segundo para vocês responderem essa atividade. Lembrando que aqui no número 1 eu tenho imperativo afirmativo. Na letra 2, no número 2, eu tenho imperativo negativo. No 3, eu tenho afirmativo. E no 4, eu tenho um afirmativo e um negativo. Como é que vai ficar? Então, venha a verme em outro momento. Estou em uma reunião. Então, venha verme em outro momento. Estou em uma reunião. É um pedido, né? Venha verme. Não cierre a porta, por favor. Não fechem a porta, por favor. Vayamos a sua casa e perguntemos-lhe se tem o livro que necessitamos para fazer o trabalho. Então, vamos à sua casa e vamos perguntar, né? E perguntaremos se ele tem o livro que necessitamos para fazer o trabalho. E na outra, na última alternativa que eu tenho, as duas formas do imperativo. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Como é que fica? Se não estás contento em teu trabalho, dejá-lo e não sigas quejando-te. Se você não está contente com teu trabalho, deixe-o e não sigas se queixando. Vamos para aqui mais uma atividade. Aqui, essa atividade é mais simples, tá? Porque vocês vão passar as frases afirmativas e as negativas e vice-versa. Então, passa-lhe as frases afirmativas, as negativas e vice-versa. Vocês vão passar as frases afirmativas e as negativas para negativas ou vice-versa. Então, eu tenho aqui, venha-me casa. No os quereis, venha-me casa, é afirmativo e vocês vão passar para o negativo. No os quedeis, é negativa. Comprar-me um helado, por favor, afirmativa. No les digam que venimos juntos, negativa. E vista-se rápido, vista-se rápido. Também é uma afirmativa. Então, aqui vocês vão passar para o negativo que está afirmativo e passar para o afirmativo que está negativo. Vamos ver como é que ficou. Por hoje é só. Hasta luego. Tchau. 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 Tchau.